Estou fazendo sucesso, a galera aplaudiu a hora que eu não sei aqui. Canta uma música pra vocês aí. Bora, populista? Vamos lá, é, meu. Olha aí, Dom Vítor e Gustavo. A gente terminou, já faz um tempão. Pensei que o nosso encontro ia rolar climão. Pelo contrário, foi top demais, foi flashback de bocas. Cê foi quente, calculista, fez amor com a minha pessoa. Levou meu buzão só pra garantir que eu ia buscar e depois recair. Calculista. Olha na boca, dragueira. A boca levou uma peça de roupa e não devolve mais. Calculista demais. Fui lá duas vezes, fiz amor com ela e deixei o meu buzão pra trás. Marilha, me conça, chega mais. A gente terminou, já faz um tempão. Pensei que o nosso encontro ia rolar climão. Pelo contrário, foi top demais, foi flashback de bocas. Cê foi quente, calculista, fez amor com a minha pessoa. Levou meu buzão só pra garantir que eu ia buscar e depois recair. Calculista demais. Fui lá duas vezes, fiz amor com ela e deixei o meu buzão pra trás. Calculista demais. Calculista demais. Pra ter minha boca, levou uma peça de roupa e não devolve mais. Calculista demais. Calculista demais. Fui lá duas vezes, fiz amor com ela e deixei o meu buzão pra trás. Amanhã vou lá e esquecer mais Amanhã vou lá e esquecer mais Amanhã vou lá e esquecer mais Tom Vitor e Gustavo!